Nos últimos dias, o Brasil todo assistiu a uma carnificina que foi levada a cabo pela PM de São Paulo sob a orientação do governador Tarcísio. Sob o pretexto de vingar a morte de um PM, policiais militares invadiram um bairro no Guarujá e passaram a espancar pessoas, retirá-las de dentro de casa e assassiná-las. Trabalhadores, pessoas do povo, pessoas simples, assassinados da forma mais vil, cruel e covarde. Não cabe a PM vingar nenhum de seus membros que tenha sido assassinado ou morto. Cabe sim à justiça tomar providências sobre isso. E o pior de tudo é que o governador Tarcísio aplaudiu a ação da PM, elogiou e disse que é assim que tem que ser. Ou seja, ele assume a coautoria, a responsabilidade de todos esses crimes. Agora, eu não vi nenhuma providência que tenha sido tomada pelo Ministério Público. Acho estranho porque cabe ao MP fiscalizar esse tipo de atitude criminosa de Tarcísio. E é bom lembrar a esses deputados que apoiaram o Tarcísio para governador e que o estão apoiando na Assembleia a troco de cargos. Esses deputados também são responsáveis pelo genocídio perpetrado pela PM em São Paulo, comandado pelo governador Tarcísio.